Pois muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada, finalmente né meus amigos, ótima madrugada pra você torcedor anão do Coringão, sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso, decimão da Márcia, rapaziada, sim, noite de vitória do Coringão, segunda vitória consecutiva, é bem verdade que contra a portuguesa, contra a Botafogo de São Paulo, ele falou, olha, realmente, eu não vou deixar de dizer isso porque eu seria irresponsável pra não te deixar iludido, né, até zoei lá com a galera, falei, olha, realmente, acabou a farra, e a gente tem que zoar, né, já que o véio falou uma besteira absurda e a gente tem que pagar o preço, a gente tem que fazer a brincadeira com isso, bom, vamos lá, rapaziada, Corinthians 4, Botafogo de São Paulo 1, ou melhor dizendo, Botafogo de São Paulo 1, Corinthians 4, é loucura imaginar que o Corinthians fora de casa, só se lembrar do ano passado, né, como é que foi a desgraça que era quando o Corinthians jogava fora de casa, né, a gente sempre tinha muitos problemas, era um time inofensivo, enfim, que bom, né, que nós pudemos ganhar fora de casa e realmente fazer um resultado tão elástico quanto foi esse 4x1. Bom, hoje eu vou começar já falando do jogo, porque senão você vai ficar falando, fala logo do jogo, e a gente tem que falar hoje ainda sobre os reforços aí que estão por vir, né, eu ia fazer um vídeo amanhã pra falar disso, mas eu vou falar já hoje, porque amanhã eu quero fazer um outro vídeo sobre outro assunto, tá bom? Então vamos lá, falar desse jogo aí, Corinthians 4x1 em cima do Botafogo de São Paulo, onde a gente teve realmente um primeiro tempo, cara, completamente estranho, né, vamos combinar, o Corinthians não foi lá essas coisas no primeiro tempo, aliás, a gente tomou um apavorinho ou outro, a grande realidade é que o Botafogo realmente tem um time bem questionável, tá? Uma coisa que eu acho que a gente tem que priorizar, principalmente nesse momento, né, cara, eu até comentei com vocês já, eu acho que a zaga do Corinthians, cara, bola alçada na área é pênalti, a gente tá sofrendo muito com bola alçada na área, com bola aérea, essa é a grande realidade, a gente tem que melhorar muito. Hoje a gente já viu uma segurança um pouco a mais, né, é bem verdade que você consegue sentir o dedo, quem aí, eu vou perguntar, hein, quem aí tá sentindo o dedo de Antônio Oliveira? Sentiu o dedão do homem? Você sentiu o dedo do homem no jogo? Hoje você sentiu o dedo, nem vem falar, hoje eu sei que você sentiu o dedo de Antônio Oliveira, meu amigo, então, é claro, é o que eu falei, né, cara, pra quem não acompanha o Corinthians, vai falar que é coisa de torcedor emocionado, que é a todo custo, elogiar o cara, mas quem acompanha o Corinthians sabe que tem mudança, quem acompanha o Corinthians e tá vendo a zona que tava, sabe que tá mais organizado, e junta isso com a vontade de correr, junta isso com chegar técnico novo, houve jogador que tava acomodado querendo mostrar serviço, porque vê ali uma nova oportunidade, né, de jogadores que já não, enfim, tem muita coisa que a gente pode discutir sobre essa melhora repentina do comportamento da zaga do Corinthians e do time como um todo, mas a grande realidade é que também o Botafogo é um time bem limitado, tá? Nós fizemos um primeiro tempo realmente mediano, na minha visão, tá, não sei na de vocês, não foi um primeiro tempo fora da curva como foi o segundo, e aí sim o segundo tempo a gente fez com mais intensidade, com mais vontade, com mais triangulações, com mais jogadas, né, o gol do Wesley é uma coisa maravilhosa, a gente já vai chegar lá. Então, né, o Corinthians sai aos seis minutos de partida, pênalti a favor do Corinthians, né, então você pode discutir, você pode não discutir, você pode falar que acha que foi pênalti, que não acha, mas a grande realidade é que no jogo de 4x1 você não pode vir reclamar de gol de pênalti, né, então, a não ser que você ainda seja burro bastante pra falar que o 4x1 foi por causa do pênalti, mudou o panorama e tudo mais, aí ia ser meio que mau caráterzinho, né. Então o Corinthians realmente abriu o placar, isso já dá outra carga emocional, de fato, pro time, mas o Botafogo empata logo no primeiro tempo, né, então isso dá um ânimo, dá um gás pro Botafogo, aliás, foi um golaço, eu queria perguntar pra vocês, eu não tenho conhecimento de quem é esse argentino do Botafogo, que bate bem na bola, não sei quais são os números dele, mas vale a pena outros clubes aí, maiores do que o Botafogo, dar uma olhada o próprio Corinthians, eu não sei quais são os números desse rapaz, é claro que eu falar isso agora, vai, ah, o cara tá pra ser, tá lanterna do campeonato e tal, devem ser números bem ruins, mas pelo menos no jogo de hoje, me pareceu um jogador ok, tá, ah, então o Botafogo empata o jogo, ah, já no primeiro tempo, um a um, eu já imagino o pior, né, porque você fala, porra, é impressionante como o Corinthians é o time do, ah, tá ganhando, morre, toma gol, tá perdendo, não, é, tá empatando, toma um gol, aí quer se doar, quer se matar em campo, então a gente não entende, né, qual que é a mentalidade desses jogadores, mas a grande realidade é que quando toma o gol de empate, eu falo, ah, fudeu, fudeu, os caras vão virar, vai dar alguma merda, vai dar alguma merda, a gente não ganha esse jogo, e não, cara, a gente não contava com ele, né, o garoto desespero, que já fez o gol do Maicon, porque o que aconteceu hoje foi, o Maicon perdeu um pênalti, e por que ele perdeu um pênalti? Porque ele gastou as fichas de pênalti dele no último jogo, graças a Deus o Romero estava no momento certo, na hora certa, pra cabecear aquele gol, ah, na bochecha, né, da, ah, aquela bola na bochecha do, do gol, então, realmente, cara, a gente conseguiu fazer ali, ah, um gol, a lá Romero, né, que é um jogador oportunista, que é um jogador que se posiciona bem, e às vezes compensa, né, aquela falta de habilidade do nosso menino desespero, com raça, com vontade, com atacar a bola, com querer fazer o gol, com querer fazer acontecer, esse é o Romero, né, um jogador que ninguém vai dizer nunca que é um craque, mas nunca ninguém vai poder falar que não se entrega em campo, o que vale muito para nós, para a nossa torcida, né, que quer ver jogadores se entregar em campo, então, é, primeiramente, parabéns ao Romero, né, que aproveitou e fez o gol de pênalti que o Maicon bateu, pois é, estranho, mas foi exatamente isso, ele fez o gol de pênalti que o Maicon errou, ah, e aí, no segundo tempo, a gente tem uma oportunidade ali, num bate ou rebate, na zaga, ah, do Botafogo de São Paulo, onde a bola sobra novamente para o Romero, que está no momento certo, na hora certa, e empurra ali, dá um totózinho de cabeça, fazendo 2x1 para o Corinthians, rapaziada, ali eu já, já dou uma esbravejada, já grito, o cara estava lá na sala assistindo com a Thaís, meu filho estava dormindo, não posso gritar muito, é, a gente consegue fazer o 2x1, porque, não sei se vocês perceberam, meus amiguinhos, mas, a gente ainda vive um momento delicado, então, o jogo de hoje também era um dos jogos da vida, o jogo de hoje também é muito importante, para a gente ganhar, a gente subiu para 9 pontos, né, a gente ainda está em terceiro, em quarto, né, e a gente, se ganhar o próximo jogo, a gente já pode sonhar, e, de repente, se os dois times acima, um empata, o outro perde, né, os dois empatam, os dois perdem, enfim, a gente pode sonhar com alguma coisa, né, é o que eu tinha falado para vocês, até o jogo da portuguesa ia ser a chave para mim, eu não estava me preocupando com esse negócio de rebaixamento, eu não estava, né, eu estava, ah, mano, pelo amor de Deus, cara, não vai rebaixar o Corinthians, né, e que bom, que a partir do jogo da portuguesa, a chave deu uma virada, né, é bem verdade, já já a gente vai falar sobre o jogo do Palmeiras. Então é o seguinte, o Corinthians faz 2x1 diante do Botafogo, fora de casa, né, isso é muito importante, e logo, em seguida, né, em seguida, não, momentos depois, a gente consegue ali uma tomada de bola, um giro espetacular do Ranieri, que passa o Maicon e o Maicon abre aquela bola para o Wesley, é que eu fiquei sem entender até agora, porque eu fiquei tão maluco, mas foi um baita golaço, né, jogou no pé do moleque, o moleque carrega a bola, leva direitinho, faz aquele facão para dentro, no corredor, consegue passar para dentro da área, fazendo aquele cortezinho mirabolante, né, aquele bagulho pifador, que a gente gosta de falar no futebol, e consegue realmente finalizar muito bem para gol, então toda jogada, toda construção do gol, do terceiro gol do Corinthians, realmente um golaço, tá, um gol de um time que, olha só, organização, um gol de um time que sabia o que fazer com a bola, e eu pergunto para você, meu amigo corintiano, há quanto tempo você não via qualquer time do Corinthians fazer um gol de quem sabe o que está fazendo com a bola? Faz tempo, né, eu sei que faz tempo, faz, já faz, é que nem aquele meme do Titanic, que a véia falando, já fazem 84 anos, é isso aí, meu amigo, a gente não sabe, então assim, realmente um golaço do Wesley, aliás, um golaço como um todo, coletivo, né, a finalização foi muito boa, mas a construção, desde lá da roubada de bola na área, a bola que sobra ali, né, perto da nossa área, até chegar no meio de campo, passa pelo, pelo, se eu não me engano, é o Michael, né, e tem essa enfiada de bola aí para o Wesley. E por fim, ele, né, ele que aí, duas vitórias consecutivas, duas vitórias consecutivas de Yuri Alberto fazendo gols, olha só, cara, eu vou falar, não posso mentir para vocês, o Yuri é um cara que realmente, no momento que ele estava, não tinha como não criticar, eu já falei para vocês que criticar sim, e eu sempre deixei claro que vamos criticar, acho que o momento dele é muito ruim, acho que ele demora para se recuperar, né, mas tomara que ele cala aí na boca, tomara, só que uma coisa é certa, muita gente quis definir o cara como um bagra, não é bagra, é ruim de bola, caindo em pilha de rival, porque o torcedor, tem uma parte da torcida do Corinthians, o Corinthians Azemo, né, que é emocionada e cai em pilha de rival, o rival fala que o cara é ruim, então ele é mesmo, é a galera que não tem cérebro, não pensa, não tem amor próprio. Então, é o que eu falei para vocês, o Yuri vive um momento de bagra, é um cara novo, eu fui até um pouco tempo atrás, eu fui um dos últimos moicanos a defendê-lo, e é bem verdade que nos últimos tempos ficou insustentável, e não porque eu não quero, mas porque ele estava perdendo tudo, ele estava errando tudo, continuo muito com o pé atrás com o Yuri Alberto, mas sempre deixei claro para vocês, né, ele vive um momento de bagre, ele não é um bagre, isso ele já mostrou, então espero que agora ele continue calando a boca de muita gente, e que ele calhe a minha agora, que mudei de ideia sobre ele nos últimos meses, e estava falando para ele vazar, tomara que ele faça gols, né, porque a grana que ele ganha, o salário que ele tem, é para ele fazer isso que ele está fazendo, a bola sobrou, não fique inventando gol bonitinho, enfia o dedo, meu amigo, você não domina de pica a bola, joga o pinto para dentro do gol, joga o pinto para dentro do gol, foda-se, joga o pinto, ah, não, 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 pinto, a bola sobrou, pinto, pinto, foda-se, pinto, manda o pinto, joga de pinto, não importa, faz gol, porra, entendeu, a bola, ó, que nem hoje, você e o goleiro, o que você vai fazer, vai ficar tentando dar cavadinha, vai tentar tirar do goleiro, dar no canto, não, não dá, não está conseguindo fazer agora, pinto para o gol, bola, é bomba, enche o pé, dá de bico, faz o que você quiser, mas faz o gol, porque é assim que se ganha confiança, então, o Yuri Alberto faz 4x1 para o Corinthians, diante do Botafogo de São Paulo, resultado importantíssimo para o Corinthians, respirar, e não só respirar, conseguir pensar em algo, né, então, olha a virada de chave, no jogo antes da portuguesa, o sentimento era o pior possível, eu ainda assim, estava muito incrédulo, eu estava falando, comentei com a galera, até o jogo de hoje da portuguesa, eu estou meio foda-se, não é possível e tal, e que bom que não era possível, na verdade era, né, não sei, e que bom, né, que a gente está pensando agora, em pelo menos se manter, né, porque eu não vou falar ainda, que eu acredito em classificação, matematicamente podemos nos classificar, mas agora, eu não, 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 eu, assim, o que eu almejo de verdade, cara, ó, se der para se classificar, vou mandar real do Paulista, vocês podem ficar puto comigo aí, se der para se classificar, ótimo, maravilha, se não der, bom também, nós já tem 30 Paulista, a gente já tem muito, o segundo está muito longe, aproveita o tempo que está fora do Paulista, aproveita o tempo que vai ficar assistindo os outros jogar, e treina, porque se o Antônio Oliveira, conseguiu fazer umas mudanças, que são interessantes, em dois jogos, se o cara tiver tempo para treinar esse time, pode ser, pode ser que a gente veja muito mais mudanças, e coisas melhores para esse time, né, se você dar um tempo de trabalho para o cara, para ele conseguir implementar na cabeça desses jogadores, o que que ele quer, o que que ele pensa, vai ser muito bom, e assim, nada melhor, cara, do que começar com vitória, né, então você vê que ele está ali o tempo inteiro, hoje na saída dos jogadores, é beijinho no ano, beijinho para lá, abracinho, caralho, para quem estava sendo chamado de burro, tá bom, né, Yuri Alberto, você saiu do burro do xingo, para o beijinho na bochechinha, olha só, pinto neles, é isso, é isso, então, velho, é isso que tem que fazer, sabe, é isso que a gente espera, então, hoje eu preciso falar do Maicon, né, no último jogo, chamou a responsabilidade, hoje, parecia que queria o jogo, e aí eu te pergunto, por que que o Mano não, eu sei que agora, olha só, rapaziada, eu vou falar isso, eu sei que vocês ficam putos e tal, é foda, mas alguém tem que falar isso, alguém tem que mandar uns papos, para a nossa torcida também, porque a maioria fica babando o ovo, só porque a torcida fica com medo de perder seguidor, se você torcer corintiano, se você parar de me seguir, meu irmão, eu sinto muito, paciência, mas eu preciso de falar isso, tá, pouca gente tem coragem de bater na própria torcida, e falar a real para a própria torcida, mas o bagulho, cara, é tão chato isso, sabe, é tão, é tão, ai mano, é, é, ó, vou falar um bagulho para vocês, a crítica, né, a crítica, ela tem que ser, ah, inserida nos momentos, chaves, do clube, nós temos que ter o senso crítico, para fazer críticas, pontuais, às vezes, em momentos que se tem que fazer, quando ninguém mais quer fazer, né, existem jogadores que infelizmente, cara, eles tem esse negócio de parte da torcida, ficar babando ovo, porque ainda sente que, ai, você pode entregar, então no caso do Mano Menezes, né, o Maicon não estava correndo porra nenhuma, aliás, não é só o Maicon não, é muita gente, e agora eu vou falar, como vocês estão putos com o Mano, vocês vão falar, é, não tinha que correr mesmo não, não, rapaziada, por mais que a gente odeie Luxemburgo, o Mano, o próprio Vitor Pereira que saiu, o jogador está errado de fazer, isso é sinal de mau caratismo, quando o cara não está correndo mais, cara, vocês concordam comigo, que se foda o técnico que está ali, eu tenho que olhar para baixo, olhar para a porra do escudo, e correr, caralho, não tem essa de não correr para técnico, jogador não tem essa escolha, vai você no seu trabalho, não entregar o máximo, porque você não gosta do seu novo encarregado, isso não existe, porra, então está errado, quando isso acontecer, independente se a gente goste ou não do técnico, o cara não está correndo pelo Mano, ele não está correndo pelo Corinthians, o burro, então está errado, todos esses caras que não estavam correndo com o técnico, chegou o novo e está correndo, para mim esses caras estão queimados, porque isso é sinal de mau caratismo, o cara não tem compromisso com o clube, ele tem compromisso com a carreira dele, chegou um técnico novo, vou correr aí, porque vai que eu ganho oportunidade, esses são o mal do Corinthians, esses são os piores que se pode ter no elenco, esses aí, enfim, mas hoje o Maicon realmente conseguiu se desenvolver, conseguiu formar uma jogada ou outra, e tomara que continue seu Maicon, tomara que você continue, porque você faz parte de jogadores que estão sendo criticados, você faz parte de um grupo de jogadores, que infelizmente caíram no, não só naquela zona de perigo, onde a torcida já está pegando aquele desgosto, aquele nhaco, como você mesmo não estava querendo entregar nada, então que você continue fazendo boas partidas, porque é o mínimo que você pode fazer, é o mínimo que a torcida espera de você, comprometimento, é isso, e nada mais, é o que a gente espera, então fez uma boa partida, não acho que tenha comprometido, aliás o time como um todo fez uma excelente partida, quero, nossa, mas eu quero parabenizar muito o Léo Maná, muito, parabéns ao moleque que entrou, não comprometeu, não ficou inventando subida aleatória, não ficou fazendo um lancezinho bonito, não ficou querendo dar carrinho fake para agradar a torcida, fez o arroz com feijão, e já foi melhor que o Hugo, aliás o Caetano, que é zagueiro, improvisado de lateral esquerdo, está melhor que o próprio Hugo, então o Augusto, o Hugo, você chega nele assim e fala, ó velhão, ó meu garoto, garoto bonzinho, humilde, mas ó, você viu que não dá, né, não dá, vamos, vamos, vamos para o Atlético Goianiense, a gente faz um empréstimo, vamos para o Goiás voltar, não sei cara, não dá, né, não dá, quando a gente vê o Caetano, zagueiro, jogando melhor que o Hugo, que é posição dele, aí fica difícil, né, gostei muito da estreia do Gustavo Henrique, estreou já com 4x1 nas costas, isso é para dar confiança para qualquer zagueiro, o Gustavo Henrique fez uma excelente temporada junto do Lucas Veríssimo, foi muito mal no Flamengo, onde a galera fala que ele era muito lento, perdeu alguma chance, e de fato ele falhou em algumas oportunidades no Flamengo, depois foi para o Valadoli, que caiu para a segunda, né, se não me engano, e agora retorna ao Corinthians, é um zagueiro que foi muito disputado lá atrás, tanto é que o Flamengo leva ele, só que ele foi mal, agora, se continuar assim, a gente precisa de uma zaga segura, Félix Torres e Gustavo Henrique é uma boa zaga, pô, ou vocês não acham? Eu acho muito melhor do que a gente já teve em algum momento, né, a gente já teve em algum momento zagas ridículas, como Gil e Raul Gustavo, Raul Gustavo e como que era o nome do outro moleque, João Vitor, né, João Vitor não é bom, o problema é o Raul Gustavo, e gente, vou falar para vocês, o Raul Gustavo não serve nem para reserva, já vamos mandar o papo aqui, vocês vão bater, e eu gostava, tá, só que, o Raul Gustavo, e não é nem problema de falta de habilidade, que eu não acho ele um zagueiro ruim, mas eu acho que ele é destemperado, eu acho que ele precisa dessa psicóloga que chegou aí, a dona Ana Ri, chegar nele, e cara, esse moleque, cara, ele tentou dar um soco no último jogo, na portuguesa, no jogador português, ele é um cara destemperado, qualquer coisinha desequilibra ele, esse moleque, se ele cair numa Libertadores, a gente está na merda, ele não é forte emocionalmente, ele é um caqui, cara, ele é um caqui, se você grita com ele, ele esbraveja de dar um soco, e é justamente o que o jogador catimbeiro quer, jogador assim, que age com a burrice, e não com a inteligência, né, gostei muito então, do Léo Maná, preciso elogiar demais o Ranieri, jogou muita bola, mais uma vez, Ranieri tem disposição, o cara se entregue, ele é humilde em campo, o que é humilde em campo? faz o que tem que fazer, não enfeita, é o jogador que se precisar, isola a bola para o mato, e foda-se, e é isso que a gente precisa, Rodrigo Garro, mais uma vez, jogador participativo, bem verdade, que nas últimas partidas, foi muito mais ativo, nessa daqui, acho que ainda foi, mas um pouco menos, ainda assim, é um jogador, que está se mostrando, ter um baita potencial, argentino mesmo, folgado, eu já falei para vocês, argentino para mim, que não é filho da puta, não é argentino, tem que ser folgado, tem que ser cuzão, tem que tirar uma onda, e é isso, é esse tipo de argentino, que o Corinthians precisa, é um Tevez, o Tevez era folgado, entendeu, porque a galera critica o Fausto, porque o Fausto, ele pode ser um cara técnico, com uma liderança, só que o Fausto, ele é meio mosca morta, ele é meio lento, ele é meio sem sangue, isso irrita a torcida, igualzinho o Rojas, desculpem eu falar, o Rojas é um cara muito bom, qualquer um que entenda de futebol, sabe, o cara quando toca na bola, você já, esse cara leva jeito, e o Rojas é esse cara, o Rojas tecnicamente, é muito bom jogador, e não é pouco não, é muito bom, o problema é que, nós fomos acostumados com jogadores, com alma, com vida, e o Rojas até esse momento, ele não se entrega, é um jogador que sempre fica naquele, sabe, o carro tentando pegar álcool, e não vai, é o Rojas cara, então infelizmente o Rojas, tem esse problema aí, de não ter sangue, ele não sei, falta alguma coisa, então é um jogador que precisa se entregar mais, é um jogador que precisa correr mais, é um jogador que precisa suar mais, claro que entrou no segundo tempo, fica difícil, mas enfim, eu ainda acredito no Rojas, acho que ele pode virar, mas acho que alguém também tem que pegar, fazer um intensivão nele, e falar, vamos mudar essa postura, é o seguinte, a partir de agora, eu quero que você faça isso, isso e isso em campo, e não só ficar ali recebendo essa bola, eu acho que precisa fazer isso com o Rojas, e Romerão né rapaziada, Romerão mais uma vez, já falei, o Romero não dá para tratar como a salvação, mas também não dá para tratar o Romero como qualquer cara, porque ele não é, o Romero já é muito importante para a nossa história, por tudo que ele evitou, que pudesse acontecer pelo Corinthians, né, então a gente ganha né rapaziada, continuamos em último ainda da tabela, mas aí fica tipo, o Corinthians 9, o terceiro colocado 10, e o segundo 11, então se a gente tem que torcer aí, por uma combinação de resultado, e é bem verdade que a gente vai enfrentar o Palmeiras, né, o Palmeiras é um time muito forte, essa é a grande realidade, eu acho que não tem que ter nenhum tipo de oba-oba, porque deixando bem claro para vocês, a gente só ganhou da Portuguesa, e só ganhou do Botafogo, os dois últimos colocados do Campeonato Paulista, dois times extremamente fracos, que tiveram aliás oportunidades contra o Corinthians, e perderam, coisa que se o Palmeiras tiver, a gente não vai ter a mesma sorte, outro ponto, o Palmeiras adora bola alçada na área, e tem agora ali o Flaco Lopes, tem o Gustavo Gomes, são jogadores que gostam de fazer gol de cabeça, e eu falei para vocês já, que um dos grandes problemas do Corinthians hoje é, qualquer bola alçada na área, escanteio é pênalti, a gente está muito mal nesse jogo aéreo, hoje eu vi uma melhora, mas a gente precisa treinar muito, então alguém do Corinthians precisa chegar no Antônio Oliveira e falar, nosso time em bola aérea é extremamente frágil, nós precisamos treinar muito essas bolas alçadas, porque vai vir, e vai vir chuveirinho o tempo inteiro, fora que o Palmeiras é um time melhor, o Palmeiras é um time melhor treinado, entrosado, um time que na sua grande maioria, a sua base, vem com jogadores que já estão muito tempo juntos, e é um time que se acostumou a ganhar do Corinthians, por mais que doa, a gente tem que falar a realidade, o Palmeiras se acostumou nos últimos tempos, ou empatar bem tranquilo, ou ganhar da gente, é a verdade, por quê? Porque apequenaram, agradeço isso a seu Duílio, a seu Andrés, hoje a grande realidade é que o Palmeiras se acostumou a ganhar do Corinthians, e eu espero que nossos jogadores hoje entrem em campo buscando o jogo, atacando essa bola, pedindo a bola, indo para cima, e não arregando como outros elencos, junto com o Fábio Santos, azeitona, Fagner, que provavelmente, se o Antônio tiver culhão, ele banca, ele não põe o Fagner, mas como é clássico, eu duvido que ele não vai botar o Fagner, duvido, vai botar o Fagner, não tenho dúvida, vai botar, e aí o Fagner provavelmente vai fazer mais uma pataquada, vai entregar mais um pênalti, como ele sempre entrega para o Palmeiras, aí 32 de segundo tempo, se a gente estiver perdendo, ele vai fingir uma lesão, vai embora, vai falar que está doendo, o cabelo e tal, a gente sabe como é que é, espero que não, queima minha língua, Fagner, aí você posta lá no seu Instagram, aí, mas você fez o seu trabalho, de alguma forma, a torcida ajudou a você fazer o seu trabalho, já que na maioria das vezes, você não quer, né, bom, Corinthians 4, Botafogo 1, então agora é só esperar os próximos episódios, para a gente ver o que vai rolar, gente, vamos lá, três contratações do Corinthians, possíveis, né, parece que está tudo certo, vou tratar ainda como rumor, por mais que eu fale já com uma certa certeza, tratem como rumor, né, primeiro de tudo, parabéns Augusto, parabéns, porque você fez muita caca, você está aprendendo a ser presidente, vou repetir, tá, vou repetir, aliás, eu pedi até para o Fernandinho cortar e colocar aí no Instagram, vou repetir, porque isso é muito importante, nós criticamos o Augusto Melo, no momento em que tem que ser criticado, o Augusto Melo fez muita caca, nesse início de mandato, e eu vou falar para vocês, tanto aqui do YouTube, quanto para vocês do Instagram, o Augusto Melo está aprendendo a ser presidente do Corinthians, com o carro andando, você goste, você não goste, o Corinthians teve um grupo, de presidência, ou de, né, presidentes, que afundaram o Corinthians, mas que sabiam ser politicais, sabe, sabe, essa coisa nojenta de politicagem, o cacete, então, vocês lembram o que eu falei, eu não consigo enxergar mal o caratismo no Augusto, eu acho que, falta experiência para ele, até certo ponto, amadorismo em algumas situações, como foi do Mateuzinho, mas muita gente esquece, no caso do Mateuzinho, que houve amadorismo também da parte do Flamengo, né, mas é que a mídia, a mídia, só vai bater na gente, o que a gente já está acostumado, esse dia eu soltei um vídeo aí, repercutiu para caramba, e não retiro um puto do que eu disse, se você discorda, problema seu, essa é a grande realidade, o rival que está discordando, no fundo ele vai dormir e fala, caralho, é verdade, meu time foi campeão, e os caras só falam de porra de Corinthians, todos os programas falam 20 segundos do meu time, e uma hora de Corinthians, porra, aí fica foda, por isso que eu falo, você que fica puto comigo, o seu sentimento, e o seu pensamento, a sua mentalidade é limitada, porque de fato, você tinha que melhorar quem você assiste, bom, então, há amadorismo também da parte do Flamengo, né, porque do mesmo jeito que o Augusto pede para trazer o moleque sem assinar, o Flamengo libera, mas ninguém fala, só de um lado, porque há, isso é fato, há uma busca incessante, pelo, para foder com o Augusto Melo, isso é fato, mas tem que também elogiar o cara, né, a contratação do Antônio Oliveira, foi uma ótima contratação, e muito surpresa para mim, né, Rodrigo Garro, foi uma excelente contratação, me parece um excelente jogador, Félix Torres, idem, então me parecem ser ótimos jogadores, que chegaram com essa nova gestão, né, então agora nós estamos aí, prestes a ver, mais três reforços, chegar o primeiro é o Mateuzinho, Mateus França, que já está, bom, eu já falei para vocês, se tem um jogador que quer muito jogar no Corinthians, cara, já estou falando isso há muito tempo, é o Mateuzinho, é o Mateus França, a gente precisa dessa posição, acho os valores um pouco caros, tá, por 60% dos direitos do atleta, é, bom, eu acho muita grana, mas é um jogador, em uma posição que a gente precisa, com potencial de crescimento, coisa que o Fagner já não tem mais, né, potencial para crescer, então o Mateuzinho é um dos jogadores que provavelmente chegam quinta-feira de manhã, ou seja, hoje de manhã, e também o Pedro Henrique, lateral, ponta, vamos dizer assim, lateral não, ponta, do Internacional, né, que estava jogando até pouco tempo, é um jogador, eu estou vendo muito emocionado, criticar, nem vi o cara jogar, tá, o Pedro Henrique, diferente do Coronado, que a gente também já vai falar, eu vi algumas partidas dele, e é um jogador realmente, cara, que gosta desse corredor, que puxa a bola sempre para a linha de fundo, é um jogador que gosta do mano a mano, vai para a velocidade, muita gente, fui perguntar para alguns amigos colorados, tá bom, inclusive um muito próximo a mim, e ele já veio me falar, Cross, seguinte, se você for falar do Pedro Henrique no décimo, você pode ter certeza, é um jogador de idade avançada sim, mas, dificilmente se lesiona, jogador veloz, e um jogador que se entrega ao máximo em campo, não é nenhum craque, mas eu particularmente acho ele melhor que o Wesley, que o Romero, é que o Romero vem fazendo muito gol, mas tecnicamente acho que é, eu acredito nesse cara, e eu prefiro acreditar nesse cara, na verdade, mas, é um jogador que vem para compor elenco, gente, e compor elenco não quer dizer que vai ser reserva, nem que vai ser titular, é para compor o elenco, e eu acho que o Corinthians precisa, dar essa encorpada no elenco, então se a gente está tendo um Wesley ali, que hoje fez um golaço, a gente vai ter um Pedro Henrique, que pode entrar ali também na posição, e eu acho esse jogador interessante, principalmente pelos valores que foram veiculados, então um jogador para duas temporadas aí, acho interessante a gente ter sim, como peça de recomposição, ou para compor elenco, tá, e por último, deve chegar também amanhã, tá, quinta-feira, o Pedro Henrique, e por último, na sexta-feira de manhã, provavelmente chega, Igor Coronado, que é o grande nome aí, de contratação, dessa gestão, isso minimiza o fato do Augusto, ter tanto batido na tecla do Gabigol, que aliás deveria ter vindo, né Gabi, ter batido tanto na tecla do Gabigol, porque, ah, não trouxe o Gabigol para trazer Pedro Raul, não, ele não trouxe o Gabigol, e trouxe o Igor Coronado, é bem verdade que no Brasil, o Gabigol é muito famoso, é um jogador de muito mais nome, até porque ganhou muito mais coisas, que interessam aos brasileiros, do que os campeonatos que ganhou o Igor Coronado, lá no It's Hot, It's Hot, e agora vai chegar um jogador que tem um nome, é um jogador muito querido, lá onde ele estava, e a gente vai ver agora, se é de fato um bom jogador, bons números ele tem, sim, fato, mas é o que eu falei, eu não pago de gato mestre, nunca vi, ouvi falar desse jogador, espero que chegue aqui, e consiga desempenhar um bom futebol, a gente precisa, né, então a gente pode formar um meio de campo, aí com um 3, 5, 2, quem sabe, né, então, dá para colocar ali um Ranieri, um Fausto, de repente, né, um Garro, e um Coronado, né, então você coloca o Garro mais à frente, adiantado, um Coronado na meia esquerda, você pode colocar um Ranieri na contenção, ou um Rojas na direita, ou um Vera, sei lá, dá para fazer um monte de coisa, um monte de loucura aí, dependendo da situação do jogo, mais defensivo você deixa Ranieri e Vera, mais ofensivo você deixa o Rojas no lugar do Vera, enfim, dá para fazer um meio de campo bem legal, né, então é isso que o Corinthians precisa, cara, recompor o elenco, dar essa cancha, dar esse corpo, encorpar, porque vocês podem falar o que vocês quiserem do Mano Menezes, de fato, só fez merda, mas porra, você tem que concordar comigo, olhar para o banco e ver a desgraça que estava, nem o Clop, nem o Clop, enfim, bom, é isso, comenta aí o que vocês acharam, muito obrigado pela moral, amanhã ou depois a gente volta, gente, logo, logo, vamos fazer as paradas ao vivo, vamos ter programas ao vivo, tá bom, fiquem espertos aí, que as coisas vão acontecer, tamo junto, vai Corinthians, ganhamos, que bom, que bom que um fantasma, pelo menos, vai se distanciar, valeu.